Agora, vamos pra P de Segundo? O buraco que se abriu na P de Segundo. Rapaz, quando eu vi a primeira vez, sexta-feira, essa cena aí, eu disse é o Armagenon. Eu lembrei do filme 2012. Olha aí, lá na P de Segundo, né, a cratera que se formou na última sexta-feira. O carro foi engolido com duas pessoas, né, esse assunto repercutiu em toda João Pessoa, em toda Paraíba. O trânsito lá continua interditado no lado do buraco, pré-interditado no outro lado, sentido do outro lado de lá. As obras devem durar cerca de 10, 15 dias. E Flavinho esteve lá e conversou com o diretor de manutenção da CEINFRA. E aí, Flavinho, qual o previsão de liberation? Liberation. O trânsito segue lento no sentido bancário centro. Como tem um buraco aqui, muita gente acaba reduzindo. E querendo ou não, ali a gente ainda vê que tem uma parte da faixa da esquerda que está interditado. O pessoal reduz a velocidade e isso acaba complicando para quem vem passando ali próximo ao FPB, a passarela do Jardim Botânico. Então, o que a gente pede é a paciência dos motoristas para passar aqui neste trecho, porque está só começando o congestionamento, viu? Mas vai ficar assim por alguns dias até que essa obra seja concluída. E a faixa ali, querendo ou não, como eu disse, ela está ocupando, está interditada um trecho justamente para dar condição do maquinário aqui trabalhar. E aí a gente conversa com o Rodrigo Pacheco, que é diretor de manutenção da CEINFRA, que vai conversar com a gente sobre o que aconteceu aqui. As obras já foram iniciadas na sexta-feira mesmo. Mas, Rodrigo, o que de fato aconteceu aqui? O que fez com que essa cratera se abrisse? Houve uma ruptura da tubulação, de um posto de visita que tinha da tubulação de águas pluviais aqui. Ele provavelmente perdeu a parte do fundo dele, houve uma corrosão, ele quebrou e afundou. Então, carriou o material pela tubulação e aconteceu o que a gente viu aqui. Qual a expectativa da CEINFRA para a conclusão desse trabalho? Já sim, na sexta-feira à noite mesmo, a empresa já estava toda alocada aqui, já tínhamos o local isolado e o maquinário no local. A expectativa é que entre 10 a 15 dias a gente consiga restabelecer o movimento aqui. Antes de concluir o serviço, há alguma expectativa para liberar aqui uma das faixas, no sentido centro-bairro? Não, não. Nós não temos segurança para trabalhar com uma faixa de rolamento liberada. liberada. Tanto é que a gente precisou até adentrar uma parte do outro lado também, dentro do projeto que a gente tem de recuperação dessa galeria. Então, aqui só quando estiver tudo pronto mesmo é que vai ser liberado em definitivo? Isso, exatamente. Há uma informação de um segundo buraco que teria aparecido aqui. Existe mesmo essa informação? Existe sim. Ele fica dentro do Ibama, para dentro da mureta, ali bem próximo desse buraco. Um outro rompimento, assim como o que aconteceu aqui? Isso, semelhante. Nele existem duas tubulações, uma de esgoto e uma de águas pluviais, que devido à cratera criada, elas romperam e adentrou o esgoto dentro da tubulação de águas pluviais. Rodrigo, a dúvida, a manilha, vamos dizer assim, ela será trocada, a tubulação, para o pessoal entender melhor, será trocada só no ponto aqui onde abriu o buraco ou ela vai ser trocada toda para evitar que novos buracos surjam aqui e que tenha segurança para o tráfego? Não, vai ser trocada apenas na região em que houve a ruptura e o resto da tubulação foi inspecionada já e não tem risco de outro problema desse tipo. Obrigado, viu, Rodrigo? Por nada, obrigado. Olha, deixa eu trazer informação agora do trânsito mais uma vez, só que agora de rotas alternativas. Quem vai seguindo no sentido centro-bairro deve pegar a Beira-Rio, utilizar a alça da Beira-Rio, descendo pela BR e fazendo o contorno aqui na UFPB. Já com relação aos ônibus, devido à interdição aqui do trecho, as linhas de ônibus 301, 302, 303, 304 e 2300, estão sendo desviadas pela avenida Beira-Rio também e para os embarques que normalmente são feitos aqui em frente ao Jardim Botânico, os passageiros devem se deslocar até a Universidade Federal da Paraíba, aqueles abrigos que ficam bem em frente ao FPB. Infelizmente, é um trabalhão danado, mas é o que pode ser feito, já que está tudo parado aqui, como a gente pode ver. E só fazendo uma correção, eu disse que uma parte da faixa da esquerda no sentido bairro centro estaria interditada para que as máquinas pudessem circular, mas na verdade é porque, como disse Rodrigo, teve que ser aberto ali aquele buraco para ter mais segurança, até porque estava cedendo também aquela parte, já invadindo a faixa contrária. Ou seja, se demora mais um pouquinho, a gente poderia hoje estar registrando aqui tanto o sentido centro-bairro, quanto no sentido contrário, tudo interditado. Eita avenida Pedro II, quem te viu e quem te vê. Flavinho Fernandes mais cedo esteve lá. Eu saio de mais cedo e vou ao vivo agora direto para lá, 12 horas e 2 minutos. Poliana Sorrentino está lá. Ô, Poli, me dá informação de agora, imagem agora, sobre o tapa-buraco da cratera da Pedro II. Mais alguma informação para a gente, Poli? Bom dia, quer dizer, boa tarde. Já boa tarde, Eli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa O Povo na TV. Seguimos aqui mostrando em tempo real o trânsito aqui na avenida Pedro II, obviamente, no sentido de quem sai dos bairros, ali do bancário, de Mangabeira, de Água Fria, quem sai da BR também, e vai seguindo em direção ao centro da cidade. Eli, existe sim um grande fluxo de veículos por aqui, como a gente pode observar. As duas faixas de rolamento que estão sendo utilizadas pelos condutores estão liberadas, e isso é importante a gente destacar, que quem passa por aqui diariamente pela Pedro II, até a sexta-feira pela manhã, sabe que do lado direito tem a faixa exclusiva para o transporte público. Então, Erli, existe uma fiscalização para que as pessoas não utilizem. No entanto, por conta dessa abertura dessa cratera, por conta desse acidente, desde a última sexta-feira, a faixa exclusiva para ônibus foi liberada. Então, a gente tem duas faixas promovendo esse fluxo aqui, no sentido de quem sai dos bairros em direção à área central. Tem muito carro aqui, a procura ainda é alta, mas está seguindo de forma contínua. Viu, Erli? Não há nenhum tipo de retenção, nenhum tipo de congestionamento nesse horário. Lembrando que é um horário onde, geralmente, o sentido mais utilizado é o sentido oposto, que é justamente de quem sai do centro da cidade, já trabalhou pela manhã, já resolveu algumas coisas pela manhã, e nesse horário está retornando para casa. Para isso, não está podendo utilizar o sentido oposto, que é o centro-bairro, porque está bloqueado total, todo mundo já sabe. Tem que seguir as rotas alternativas, como o Flavinho estava dizendo agora há pouco, e a gente vem lembrando durante toda a nossa programação. O que é que a gente pede? As pessoas redobrem a atenção. Muita gente passa por aqui, Erli, querendo ver o tamanho da obra, querendo ver o tamanho dessa cratera, que já está bem maior do que a sexta-feira, obviamente, porque a CEINFRA já iniciou os reparos, e tem que fazer a escavação para depois seguir para o serviço mesmo, que é o da obra. Então, muita gente passa devagarzinho aqui, querendo olhar a cratera. Então, gente, deixa o pessoal da obra trabalhar, segue o teu caminho, segue o destino, não faz com que o trânsito, que já está um pouco complicado, fique ainda pior, caso você dê uma paradinha. Tem gente, Erli, que desacelera até mesmo para fazer uma foto ou filmar, para colocar nas redes sociais essa obra. Então, quem não é fotógrafo profissional, quem está dirigindo, por favor, não faça isso. Afinal de contas, também é infração de trânsito. Tentar fazer aí uma foto ou filmar enquanto dirige, você pode até mesmo ser flagrado e ser autuado. Então, bora ter bom senso mais uma vez nesse programa, e alertar você que passe por aqui com cautela, se puder evitar, evite sim. Tem outras rodas para você seguir. E lembrando, faixa exclusiva de ônibus liberada. Pode seguir tranquilo, você que é motorista, você que é motociclista, você que é condutor de veículo automotivo, passe com tranquilidade na faixa exclusiva, porque você não vai ser flagrado pelo monitoramento da CEMOB, e com isso você não vai ser autuado, porque ela está liberada. Tanto aqui na Pedro II, como em outros trechos. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar tudo isso, com entrevista com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, que deve estar chegando daqui a pouco. É com você, Erli. Obrigado, Pauli. Com a informação direta de lá, três coisas rapidinhas aqui, meu diretor. Tem gente passando no carro, aí fazendo foto, que virou ponto, passa no carro e diminuiu a velocidade para tirar foto no buraco. Homem, pelo amor de Deus, vai de embora. Segundo ponto, tá? Se eu pudesse lhe sugerir, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Não dava, né? Mas a gente dá. Evita a Pedro II por um certo tempo aí. Meu diretor Júlio César mesmo, ele agora descobriu o Cristo. Ele agora vem pelo Cristo Redentor, ele estava todo satisfeito, chegou mais ligeiro, economizou gasolina, saiu mais barato, tá? O carrão dele lá, que marca o combustível lá, economizou dinheiro, Júlio César. Procura outras artérias, evita a Pedro II. Evita, tá? Evita a Pedro II. Terceiro ponto, como é que vai ficar o carro do Bruninho, que afundou ali? Sábado no programa, a gente estava ao vivo aqui, aí a gente comentava sobre a situação, eu falei e recebi a informação que na próxima quarta-feira, o condutor do veículo vai se reunir com o pessoal da prefeitura, que eu acredito que o bom senso vai prevalecer, tá? que a prefeitura possa, ela quebrar as amarras da burocracia, é um trabalhador, um pai de família, né? Felizmente está com a vida, mas perdeu o ganha-pão dele, tá? 12 horas e 7 minutos, ó!